Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório é você já perceberam que nós estamos aonde? No sítio do Thiago velho e o seguinte se você não for inscrito nesse canal aproveita se inscreve ativa o sininho para receber as notificações e segue nas redes sociais para ficar sabendo de tudo muito antes que no youtube e bora ver o vídeo galera seguinte esse vídeo vai ser ó rápido porque estou numa missão praticamente que impossível a gente está na caverna né na casinha da árvore no sítio do Thiago vou mostrar para vocês a galera a galera está toda lá vou tentar dar um zoom para vocês verem a Jonathan já está gravando o Thiago já está trabalhando os meninos já estão se ajeitando para começar a gravar a Dani está sentadinha lá editando e por fim logo começaremos olha a Nequinha olha a Nequinha linda olha a Nequinha quer participar do vídeo daqui a pouco a gente sobe para começar as escavações porque o Jonathan quer aumentar a caverna mais para frente eu fiquei responsável por fazer a profundidade da caverna mas eu já nem sei mais se vou se não vou cada hora me mandam fazer uma coisa e o que eu vou tentar fazer eu tô precisando gente daquele liquidozinho que me dá um gás sabe aqueles que você já conhece aquele meu e eu sei que o Thiago tem bastante disso ali dentro porque ele é dos meus ele é zica ele também é chegado no gole então é o seguinte preciso fazer a missão impossível que é entrar no sítio sem ninguém perceber chegar na cozinha e pegar deg sem ninguém ver porque assim ninguém quer mais que eu bebo porque dizem que eu fico fora da casinha que eu só incomodo que não sei o que não sei o que não sei o que lá então galera bora para a missão impossível vou tentar gravar esse vídeo para vocês eu espero que eu consiga o deg bora por favor torçam por mim eu preciso cara se eu não tomar um golinho eu não vou conseguir escavar e aí eu vou perder o emprego aqui e daí eu não posso mais vir aqui entendeu eu só tô vindo porque agora eu tô trabalhando com eles que se eu ficar me fazendo de besta já não vem mais olha galera olha a nequinha não me atrapalha nequinha me ajuda a pegar o deg ai cara vai ser muito fácil olha aqui a chave tá na porta ai meu deus olha lá ó o Jonathan tá lá gravando nossa vai ser muito fácil fazer isso só que eu preciso pegar aquela garrafa que tá do lado da Dani galera consegui pegar uma garrafa o que que eu vou fazer pera ai meu gravar sozinha é muito difícil pera ai ai meu deus nossa eu achei que eram os outros meninos chegando jovem vou jogar agora vou jogar vou jogar essa água fora vou botar o deg aqui dentro ai eu vou garantir o meu né não consegui fechar beleza ai caralho tem que me esconder meu deus eu vou cair o Fábio tá ali ele não pode me ver vai pra lá desgraça ai ó olha aqui galera eu vou ficar sentada sentada mesmo vai no banheiro puta merda pra onde que eu vou pra ele não me ver eu vou sentadinha sentada ninguém vai me ver ai olha aqui ó ninguém vai me ver ai olha aqui ninguém vai me ver galera pera ai eu apoiei isso lá mas vou mostrar pra vocês olha só isso aqui é o paraíso isso aqui é o paraíso vou abrir minha garrafinha vou fazer uma mistura o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo ai Janna? nada o que que essa garrafa ai é eu tava vendo se tinha água a água é aqui ó aqui é a água suco não falta opção ó opção não falta tá não vem com essa desculpinha não tá tu pode largar isso daqui é a água no lugar de trabalhar quer que eu te ajudo? a água aqui ó lugar de trabalhar agora tu quer ficar bebendo deg não é a água eu achei que era a água eu ia cheirar eu ia beber pra ser água é que eu não queria água gelada eu queria água quente se não for água eu vou falar pro Dianna eu queria água quente não eu vou falar pro Dianna é que eu queria água quente meu deus Dianna isso aqui é deg puro cara não é não tira isso aqui cara ah não vai dar vou ter que falar ô Dianna não é eu só quero água nem começou o dia Dianna não mas é pra começar o dia 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 tominha ai olha o que eu peguei ó sério ó Tectoy ó Tectoy ó Tectoy só um golinho ó olha isso aqui cara isso aqui é deg puro olha aqui devolve ó é só um pouquinho assim ó Tectoy pra eu poder aguentar trabalhar ou tu pega a garrafa ou tu pega o trilho pra eu aguentar trabalhar Tectoy se tu quiser eu pego um energético ali e outra coisa isso aqui não não ó mas não conta pro Jonathan então se tu ficar de boa deixar eu guardar lá eu penso que eu nem vi isso tá pode ser agora se isso voltar a se repetir eu vou ter que contar tá pode ser tá pode ser tu vai ficar na sua? vou é água ou te dou? água rau por favor ó Fábio ó ó ó ajuda a mãezinha ajuda a mãezinha vem cá ó ajuda a mãezinha o que? me ajuda eu só quero um golinho pega uma garrafa água tu quer? e bota só um golinho água? tu degue então dá a garrafa tá lá dentro deixa ele trazer água pra mim enquanto ele estiver me dando água você vai lá e pega eu te dou tudo que você quiser eu só quero um golinho conseguiu? enchei até a tampa hein ah obrigada já pra tu não ter desculpa pra colocar nada aqui dentro tá obrigada então não conta pro Jonathan não ele tá lá distraído não vou contar agora desculpa tá não vou fazer mais só pedir desculpa né não vou fazer mais era bom que tu parasse um pouquinho com isso aí né é que o que? é que o trabalho vai ser pesado hoje vai ser pesado por isso mesmo então tá beleza valeu não consegui pegar joga um pouco dele pega pega eu não acredito não acredito ai a vitamina do macaco segura aí pra mim cuidado pra não cair ele vai vir aqui ele vai vir Saneca não fala pra ele Saneca cuidado 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 cadê meu chocolate? não tem tu ficou melhor no que essa cara agora né depois eu compro pra você um chocolate ô Tec Toy não 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 eu peguei um dengue pra ela e ela não quer me dar o chocolate ela tá com o deg manda ela embora aham olha lá ó mas eu fui lá e peguei olha lá olha lá ela tá tomando todo o deg não olha lá ela tá lá atrás da caminhonete pega ela pega ela aqui embaixo não 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 ela não me deu chocolate conta tudo com o João olha fica com essa câmera ô tu tá louco fica com essa câmera para por que que tu foi fazer isso ô por que que tu foi fazer isso volta aqui ô por que não faz isso ô volta aqui ô não faz isso comigo não faz isso comigo ai meu Deus agora o João tá vindo me pegar aqui o João tá vindo me pegar aqui é mentira 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 cadê o deg aqui eu não tô com deg nenhum é tudo mentira tá fazendo o que aí? peguei minha garrafinha d'água tá fazendo o que aí ô peguei minha garrafinha d'água ô vou chamar o Thiago aí sabe ah não é tudo mentira deles amor amor é tudo mentira me ajuda a sair daqui é água é água pode é água tem certeza? ai me ajuda a sair daqui que é isso? é água esse é água ele pegou ele um deg ali ó eu tava vendo como é que era ficar embaixo da camioneta tudo ruim? não isso não era meu não não era meu não era meu não tem nem marca de batom aí não era meu viu? é dele toma pega não joga no lixo eu vou jogar fora eu jogo fora então tu me dá o chocolate então tu me dá o chocolate então tu me dá o chocolate eu te dou o chocolate pera aí segura aqui que eu vou pegar um chocolate pra você dá o chocolate não volta filho de uma rapariga ô Dani venha me ajudem não Dani tu viu que ela fez contigo? não dá ela não ela te esdoou não sei que que ela fez contigo tem um deg Ah, para, né? Tá fechado? Eu não tô mandando esconder. Ela tá tomando escondido. Ai! Oh! Chegou! 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 Chegou!